Gosto muito de você, leãozinho Moleque, para tudo o que você tá fazendo aí E vem pra Assassin's Creed Valhalla Porque finalmente, mano, pela primeira vez O Mufasa tá na loja do Reda, mano Sério, a Ubisoft colocou o leão pela primeira vez aí E fica até o final desse vídeo que eu quero mostrar pra você Ele em detalhes, como é que funciona, como que ele é Caso você nunca tenha visto E você já viu também por que você não vai ficar, né? Mas peço pra você que já assassine o botão do like Se não for inscrito, se inscreva também Ative o sininho e bora, mano O negócio tá lindo demais, roda a vinheta Fala, fiotes, eu sou o Kalil E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E os itens da semana, né? Que o Reda aí nos coloca coisas diferentes e tal E ultimamente não tem sido muito boas, né? Mas dessa vez eles acertaram, mano Quem sabe aí é uma desculpa, né? Pelo tempo que eles ficaram aí sem postar Não sei, mano, só sei que o negócio tá bom por conta do leão, mano Mas ó, deixa eu dar um recado pra vocês rapidinho Caso vocês não tenham Assassin's Creed Valhalla Ou qualquer outro jogo da franquia também Dá uma olhada no meu link de afiliado Que tá na descrição e no comentário fixado desse vídeo também Que comprando com esse link você ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, beleza? Se você tá precisando de um gás extra Não só no seu gameplay, mas todos os dias, né? Todo momento aí do seu dia Cara, vai de ProPlay que é GG Conheça mais na descrição e comprando com o cupom GAMERLIL Você tem descontão, beleza? Ah, moleque, é sucesso Ó, se liga aí A gente já tá no jogo Como sempre, chovendo, né? É normal E vamos lá no Reda, mano Só pra vocês verem E olha ele aí, mano Olha ele aí, cara Olha ele aí Mas antes, vamos lá Vamos falar dos itens mesmo Padrão, né, tal Pra gente não perder o que a gente já faz sempre, né, pessoal? Então, olha lá No item de seleção diária Nós temos o estandarte do Rudolfolk Na verdade, isso aqui É pra sentamento Com 35 opalas você vai pegar isso aqui Mas, ó, não gasta com isso, não Lixo Vamos pra seleção semanal, cara Vamos pra seleção semanal Que é o que interessa pra gente Ó, então nós temos o Salpico Deixa o Salpico pra lá Quem quer saber do Salpico, né? Quer saber do Mufasa, velho Olha ele aqui O Iwain Aiwain Sei lá, enfim O Cavaleiro do Leão é conhecido por muitas coisas Mas seu companheiro Leonino Ainda é uma das mais memoráveis Você já tem coragem pra repetir a façanha? Mano, por 150 opalas você leva o Mufasa pra casa hoje Galera, aproveita que vocês têm aí Seis dias pra farmar o danado, cara Vocês estão ligados que esses itens aqui semanais, né? Eles viram na loja toda semana Toda terça-feira Às 11 horas da manhã Então você tem aí, ó Até terça-feira da semana que vem Pra poder pegar o Leão Galera Dá pra pegar, pessoal Dá pra pegar, tá? Depois nós temos uma vela Da Pira Viking Uma árvore Esqueminha de Cavaleiro Iso E um Acrostolio Dane-se tudo isso aqui que é lixo, mano É bosta Esse cara É o que tá valendo hoje, mano Como eu não tenho Opala aqui Deixa eu dar uma olhada Ver se eu já tenho ele Eu acho que eu não tenho ele, mano Até porque se tivesse Ele estaria aqui de outra cor, né? Deixa eu pegar ele aqui na loja Eu tô com umas Opalas generosas Opala não Uns Relics generosos aqui Eu vou pegar ele Pra poder mostrar pra vocês em detalhe, mano Bora Vem cá comigo Cadê, cadê? Vem Só vem, só vem, só vem Só vem o Leãozinho bonitinho Vocês não comprem aqui Do jeito que eu tô fazendo não, tá, pessoal? Farma Opala Que dá, tá? É que como eu tô fazendo Tenho que fazer o vídeo Então não dá tempo de eu farmar Tal, mas 50 Opala E depois vim aqui, né, mano? Então vamos já rapidão Pra poder não enrolar No conteúdo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha ele aqui Ah, moleque Bicho lindo da bigorna Caraca, mano Eu tô com dinheiro pra caramba Acho que dá pra comprar todos os cavalos Que tem aqui, não é não? Olha, tem uns negócios Legal, mano Eu vou dar uma olhada Aqui com mais atenção Mas enfim O que importa pra nós hoje É o Leão Brabo Deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá Até breve Converse sempre com o seu corvo Eles gostam disso Eita negócio bonito, caras Olha aí, galera Mufazão, bonitão Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu me lembro, cara Que quando eu mostrei ele pela primeira vez Todo mundo ficou doido E como não ficaria, né, velho? O bagulho é bonito demais É bonito demais Olha, ele tem umas feridas aqui do lado Olha o meu cavalo pelado Uma das montarias mais interessantes do jogo Tá, pessoal? Olha aí, que bonito, velho Vamos... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ô, louco, cara Cê tá maluco Pera aí, vem cá Fotão, fotão pra tumbneio Fotão pra tumbneio Velho Impressionante Muito lindo Pera aí Chuva é zoado, né, mano? Chuva é zoado demais Dessa vez Dessa vez não tá com bug nas patas A gente ouve, né, as patas do bicho Ok, isso é bom Nossa, que lindo, cara Na moral, galera Se você não tem opala Vai farmar, irmão Vai farmar Pera aí Olha isso É bonito ou não é, cara? Cê tá maluco, velho O bagulho é lindo demais Então se você não tem o leão Galera Chegou o momento Não enrola mais E vai Beleza? Depois comenta comigo Manda foto Pô, quem pegar, pessoal Vamos fazer o seguinte Quem pegar Vai lá no Instagram Posta um Stories E marca o Lil Que eu vou tá vendo todos Vou tá comentando todos E vou tá repostando O leão A foto De todo mundo E aí Quem vai tirar a foto mais bonita? Quero só Vem, mano Eu vou ficar de olho, beleza? Siga o Lil nas redes sociais Principalmente no Instagram Né? Que é o lugar onde eu mais tô Movimentando e tal Mas tem o Twitter também Eu sou bastante ativo lá Os links na descrição E não se esqueça De ver os dois vídeos Que eu vou deixar agora No final Como sugestão, tá? Espero que você goste Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau!